Boa tarde pessoal, estou aqui com o João Paulo, João Paulo do Sertão e ele vai dar uma palavra para vocês sobre a respeito do canal dele para vocês se inscreverem e estão dando uma força a ele, João Paulo fala para o pessoal aí. Olá gente, muita boa tarde para vocês, eu sou aqui de Caipó aqui do Sertão aqui no Odeste, estou fazendo esse canal agora aqui, espero que vocês se inscrevam aí no meu canal aí, vai ter muitos vídeos legais para vocês aqui toda semana aqui, aqui na nossa região aqui onde a gente nasce, me seguimos, gostar um pouco aqui do Sertão para vocês que não conhecem de fora aí em qualquer lugar aí, vocês se inscrevam no meu canal, dê aquele joinha aí que eu vou agradecer muito de coração gente, vai ter muitas brincadeiras legais, vai ter trollagem, vai ter muitas coisas legais aqui no nosso Sertão aqui, para quem não conhece, muitas filmagens legais da natureza do Sertão. Valeu João Paulo, aí, sai alguma imitação aí para o pessoal já ver de início? Vai ter uma imitação também, vai ter trollagem vou começar só... Dá uma palhinha aí, dá uma palhinha aí para o povo aí. Dá uma palhinha. Jumento, Jumento do Sertão. É isso aí gente, se inscreva aí no meu canal aí, vai ter muita preservada para vocês. Valeu! E aí Obrigado.